De janeiro a junho deste ano, Minas Gerais registrou um aumento de 32% no número de incêndios florestais. No mesmo período, no ano passado, foram pouco mais de 4 mil incêndios. Este ano, para se ter uma ideia, nós já tivemos 5.477 ocorrências. Segundo o Corpo de Bombeiros, 99% das queimadas são provocadas, acredite, pela ação do homem. O Parque Estadual Serra Verde não faz jus ao nome nessa época. A vegetação seca, típica de inverno, aumenta os riscos de incêndios florestais. O trabalho de prevenção dos brigadistas é constante, mas nada adianta contra a falta de consciência. O monitor do parque lamenta a área de quase um hectare queimada há poucos dias. Ocorrências desse tipo acontecem cerca de 30 vezes por ano no local. Uma área, como vocês estão vendo aí, onde ocorre o reflorestamento. Quando você tem uma queimada dessa atingindo uma área de recuperação para a gente, aí é ainda mais lamentável ainda, né? Infelizmente, porque é aquele trabalho de anos que você tem desde cultivar a mudinha ali, né? Desde a semente, cuida do viveiro, traz ela aqui, né? E aí você tem aí alguns anos para se chegar nesse ponto e aí você perde isso aí em função de um incêndio florestal que poderia ser facilmente evitado. Simplesmente a pessoa está ou tendo mais cuidado, ou tendo mais caráter ali de não provocar um fogo criminoso. Prejuízo para o meio ambiente e um perigo para o patrimônio. A Serra da Piedade foi castigada pelas chamas na tarde e na noite de ontem. O fogo ameaçou casas e poderia ter seguido para o santuário se não fosse a ação rápida do Corpo de Bombeiros, que até utilizou o helicóptero. Nós consideramos como fogo natural somente os que advêm de raio. E nesse período do ano a gente não tem incidência de raio. Então, basicamente, durante todo o ano, menos de 1% é considerado causa natural. 2019 não está sendo bom para as áreas verdes do estado. De janeiro a junho deste ano, foram quase 5.500 ocorrências. Um crescimento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Só na região metropolitana de Belo Horizonte foram 208 incêndios. E se engana quem pensa que a natureza sempre se recupera desse fogo criminoso. Miguel é monitor do parque há seis anos. Ele conta que a paisagem da região se modificou com as queimadas constantes e que o parque perdeu a maior parte da vegetação original. As plantas, os ambientes não evoluíram para poder lidar com esse incêndio provocado recorrentemente e da maneira como ele é colocado. Então, realmente, a natureza tem o seu ponto de recuperação, mas dentro de limite, dentro daquilo que ela está preparada para aquele impacto ali. As pessoas que utilizam do fogo para limpeza, principalmente, incineração do lixo, limpeza de pastagem, ela não tem a noção do dano que ela está causando. Principalmente porque essas ações, elas iniciam na propriedade de forma segura para aquela propriedade e se alastra de forma irresponsável para as outras propriedades. Pois é, e justamente por isso, o Corpo de Bombeiros alerta para alguns cuidados e dicas especiais de segurança. Não solte balões ou fogos de artifício em matas ou áreas rurais. Não lance guimbas de cigarro pelas janelas dos veículos nas estradas. Evite o acúmulo de lixo em lotes vagos e sempre denuncie ações criminosas ou negligentes pelo número 181.